CRASH TWIN SANITY CRASH TWIN SANITY Então As james desse local são Agora vai, hein Nossa, esse pulo é muito difícil de fazer Tipo, é na Tipo, dá certinho, tá ligado E mora Ou não Se eu não tivesse demorado tanto, talvez ele morreria Vamos lá, não posso morrer mais Falhas não são Uma opção Agora, velho Isso aí, vai subindo já No bagulho A primeira james Vai estar numa gárbola, tá bom Oh, ali está A james azul Sai, sai Aqui tem uma vida, ó Maravilha E pega a james azul, boa Você pode usar o braço pra pegar De um jeito mais seguro Mas tudo bem Eu sempre acabo me ferrando Nossa chaminés por algum motivo Vamos ver Me ferrava, né Vamos ver se agora eu consigo fazer melhor Menor Melhor Vai ter mais dessas Olê Tua cara Sai daqui, robozinho Já tem que aguentar os bichos da outra dimensão aí Agora tem que aguentar robozinho também, gente Sabe, mais uma vida aí pra nossa coleção Sai Sai E aqui tem mais robozinho Aqui você pode explodir assim Ó, já matei um robozinho junto Porque assim é badass, velho Sai daqui você também Seres interdimensionais aqui não Aqui você pode bater nesse bagulho Não Tem que socar esse bagulho Pra ele virar e você passar Daí o bicho vai pra vala That way I go Maravilha Ele, a, 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 a Nina Ainda usa Aqui está a clear jam, tá A segunda jam Também, tipo assim Muito à vista É impossível de perder Todas as james vão ser assim, tá Só é yellow jam Que pode ser que perca Se você for um Gof, tá ligado Mas de novo Bem difícil Boa Agora vamos ver se eu não morro Nas chaminés Ah, ah Tem o trauma das chaminés Maravilha Consegui passar direitinho Sai Sai Tchau Não precisa matar ninguém não Aqui é rápido O bagulho hoje é speedrun Do crash Ô Nossa Quase que deu Pera Já foram quantos? Quatro minutos Maravilha Tamo bem, tamo bem Puxa Aí Agora pula aqui Pula 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 Maravilha Pode ser gente O que é que eu não vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tá bom Ali tem outra Sai, sai 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 Como que eu matei eles? Não tem sentido nenhum Ah, tá bom Pelo menos eu sei onde é a Yellow Gem tá Então provavelmente vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Depois é a Yellow Gem Provavelmente, né Pega isso aqui Mais uma máscara pra gente Lestir Mais uma vida aqui Ah, velho A máscara não Eu esqueço que a máscara aqui nesse jogo Não é tão protetiva Quando era pra aparecer Tá ligado? Tipo, ela não protege contra explosão Por exemplo Vai aqui Não foi Nossa, parece que eu já passei pra aqui Parece o primeiro lugar que a gente recula Deve ter mais argolas É, tem mais argolas aqui Pra ver já Nesse aqui a gente vai pra esquerda E a gente vai pra direita Vai aparecer o seu O seu dimensional daqui Passou daqui Maravilha Ali está a Green Gem Tá Boa Até agora já foram Três Maravilha Puxa pra cá Se eu perder uma Gem Cara Eu vou ficar meio triste Tipo, o que eu tô falando Que é tão fácil Que é impossível te perder E daí eu perco É muito burrice, né? Se é tão fácil assim Eu perco Peguei aqui Sai Sai Vai lá Vai lá Não precisa matar os caras não Deixa os caras vivos Boa Boa Nossa Acertei certinho, mano Que isso Nem mirei Tchau Se eu cair ali Eles vão bater Ali está a Gem rosa, né? Então, tipo Toda muita vista, tá ligado? Até estranho assim Nenhuma Gem escondida Acho que também nem tinha muito lugar Pra esconder aqui Nesse Rooftop Rooftop Rampage, né? Só pegar aqui Maravilha E for Mais um checkpoint Pra me deixar mais feliz Sai, já Sai do seu também Você também Vai pra lá E vai Um Dois Três Quatorze Tere Ué, onde que eu peguei? Ah, tá Deve ter sido vida por Acertar Por Ah Ah Vai, véi Acerte esse burro Maravilha E foi Falta quantos Gems Mesmo? Não sei E passa Pra lá Agora Outro Autosave Caraca Tem bastante save Esse lugar aqui Ih, pega aqui Quantos minutos já foram? Oito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que dá tempo Vamos lá Que dá tempo É só agora, véi Agora é difícil pra caramba Agora eu vou Eu vou morrer pra caramba Agora que fica Demorado o bagulho O Crash amarrou Ah, não quebra Amarrou Qual que é o nome disso? O ônibus? A um Não Eu dirigi A um ônibus Tá ligado? Nossa, eu vou morrer Cara Você tá me pegando Falei que eu ia morrer? Isso que é ruim Cara Toda vez Tem que vir de novo Essa porcaria De ser Eu dirigi Ah, maravilha Pessoal Esqueci De voltar Tá ligado Mas agora Agora a gente Tá conseguindo bem Oh Não Ah Morrer Continua Continua Nossa, véi Que chatice Agora vai Foi, foi, foi Foi, foi Tá quase acabando Lira Pega ali Aê Pegamos já A gem Daí você tem que destruir aquele bagulho E pegar esse negócio aqui Que vai liberar ali Pra gente pegar a gem amarela Certo? Que é a última gem Do jogo E pula aqui E foi Não sei pra que Vamos explodir isso aqui Tipo, nem fez nada Explodir aquilo Obrigado Pega aqui Pega aqui E pega aqui Maravilha 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 Mateus 3 de uma vez That's the way I roll Aê Passando aqui Fazendo os parkour Eles nos encontram Para o aeroporto Rapidamente O que nós temos? Pessoal Isso aqui é uma nova parte Do jogo Não teve nenhum save Infelizmente Isso aqui meio que não é Uma nova parte É a parte que já tinha No começo Mas Entendeu, né? Então a gente vai fazer isso aqui Deixar isso aqui Para o próximo episódio Então Isso foi isso Pessoal Espero que você gostou Do vídeo Obrigado por vocês Vocês esperaram Que acontecesse muito Saúde E é isso aí Pessoal Adeus Tchau Tchau